Há dias, abandonada, essa moto Honda Pop 100, de cor preta, sem placa, meio aí já que usada, bem danificada aqui na parte do painel frontal, entre outras peças. Você vê aí nas imagens do Gilson Rangel, que ela está bem avariada. Estava aí depositada em uma residência, como se tivesse abandonada, e o Serviço de Inteligência fez um levantamento lá na área e deparou realmente com essa situação através de uma ligação para o 190. E os meninos policiais da segunda sessão do segundo BPM acionaram uma viatura da Polícia Militar para ir até o local e de lá trazer aqui para a delegacia para que possa ser entregue para o delegado de plantão na noite dessa quinta-feira. Então está aí, ó. Essa moto já foi encontrado aí um suposto proprietário da própria, né, da moto aqui. Ele esteve aqui na delegacia agora há pouco, conversando com os policiais da segunda sessão do Serviço de Inteligência e também com os militares e amanhã ele retornará com os documentos, segundo ele, que é o proprietário, vai correr atrás do documento e trazer aqui para a delegacia para retirar.